Olá, estamos na Stephansdom, no centro de Viena, na Áustria. Essa catedral é considerada a alma da cidade. Ela foi construída em homenagem a Santo Estevão, que é o primeiro mártir cristão. E ela apresenta aqui na frente essas duas torres que são chamadas Portão dos Gigantes. É considerada uma obra-prima do estilo românico tardio. É ricamente entalhada. O teto é coberto com mosaicos e estima-se que tem cerca de 250 mil brasileiros. E aqui a gente pode ver a agulha azul. E é de estilo gótico, tem cerca de 127 metros de altura. Foi erguida no século XV, que é o cinto da catedral.